O legal é que tem uma prática lá também que a gente chama de histórias holográficas, porque você sabe que tem holografias, não no termo tecnológico, mas assim como a sua mente consegue criar. E a gente coloca uma pessoa da plateia para construir mentalmente um quadro, uma imagem ou uma história. E treina todo mundo, prepara todo mundo para as pessoas lerem a mente daquela pessoa. E aí começa todo mundo junto escrevendo, e aí depois ele fala, você vai lá ler o que você escreveu. A pessoa fala, eu vi uma praça onde ela estava sentada, outra, eu vi a praça, mas eu também vi umas árvores, umas crianças brincando. E o pessoal vai descrevendo no final, que a pessoa também fala. E é incrível, cara. Eu acho que esse... Porque a rede Erelin, a rede Ofanin, que a gente está ligado, que é até o que a gente usa no nome, eles direcionam a gente muito, muito cautelosamente. A gente não faz nada que não seja por eles. Porque não tem nada a ver com o espírito da Terra, tá isso? Erelin e Ofanin não tem nada a ver com a espiritualidade da Terra. São consciências universais que estão fora daqui. E a gente tem esse acesso, desde garoto, desde criança. Acho que quem já viu nossas lives ou já viu alguma entrevista, eu conheço o Fábio, quando o Fábio tinha acho que seis anos de idade, eu tinha... Pra não falar a minha idade, eu tinha nove, né? Tinha onze. E aí eu fui levado... Nessa vida. Nessa vida eu fui levado e esse ser, que se corporificou como uma entidade, falou, olha, a partir de hoje eu vou te apresentar a rede, vou te apresentar as nove pessoas que trabalham com você do outro lado. Porque no primeiro momento eu vi eles criança. E vi adulto também. E depois eu comecei a sair do corpo, que eu tenho essa coisa da projeção da consciência, o Fábio também sai. Nítido, sai, você sai assim como estivesse falando com você. Só que quando eu chegava do outro lado, eu achava que o Fábio era meu mentor espiritual. Porque eu não sabia que ele era desencarnado, ele ia fazer... Ô, meu mentor espiritual estava comigo hoje. Pô, ele é grandão. É, cara. Isso aí você tinha onze anos. Não, isso aí é depois de velho que a gente começou... Que eu comecei a sair muito como um agente pra trabalhar. Porque existem uns trabalhos que acontecem no mundo astral, que as pessoas não falam, né? Tem a hora que você dorme que isso acontece? Ou eu saí do corpo? Quando eu estou dormindo à noite, mas muitas das vezes, igual, eu estava na Itália e eu precisei parar pra dormir um pouco, eu sentei num banco num lugar lá. E eu saí pra fazer um trabalho. E voltei pro corpo de novo. E vendo tudo acontecendo. Mas dessa vez, não. Dessa vez, quando eu comecei a ver o pessoal já mais adulto, que eu fiquei um tempo sem encontrar os agentes, como eu via. E aí, um dia, uma senhora, aquela de Minas. Ela de Minas era a nossa líder, do outro lado. Era uma senhora semi-analfabeta. Ela não sabia mexer com internet, nada disso. Na fisicalidade, né? Na fisicalidade. Mas quando essa mulher desdobrava, essa mulher era um... Era um fenômeno, do outro lado. Ela era um espírito muito evoluído. E ela que reunia o nosso grupo. Aí eu sempre falo isso. Um dia eu estou voltando, porque eu sempre voltava, cada um voltava sozinho para o seu... O pessoal vai para a espiritualidade, eu vou voltar para a minha casa, voltar para o meu corpo. Não. Ela falou, vamos voltar todo mundo junto, porque estava tendo um ataque energético. Quando a gente voltou, a gente foi para o Japão levar uma das nossas amigas. Aí vai para a Austrália, vai para a Índia. De repente, estou eu lá no Brasil, olhando, retornando. Aí estou vendo o Fábio. Ele falou assim, ué, ele está voltando para casa? Aí ela falou assim, mas ele é encarnado? Eu falei, ele é encarnado igual você. Eu falei assim, gente, eu achando que ele era o Espírito evoluído. Não enganei. Aí foi que a gente definiu, então está bom, já que você é encarnado, eu tenho uns símbolos. A gente vai fazer o seguinte, para a gente não se confundir, porque você imagina, você encontra o cara depois, muito tempo, eu dei uns símbolos para ele, no Instagram ele me mandou outros, a gente realmente bateu os símbolos, foi assim, pô, aí começamos a conversar, porque é conversa de maluco, né? Parece coisa de louco mesmo, né? Sim. Conversa de louco. Eu te encontrei do outro lado. Você tem? Não, tem, tenho consciência, mas lá do outro lado eu vou com um outro corpo energético, não vou com esse corpo do Lael que você está vendo, né? Faça o Instagram do outro lado. Faça o Instagram. Não sei se eu vou curtir o Instagram. Não sei se eu vou curtir o Instagram. Não sei se eu vou curtir o WhatsApp. É um desse. É um desse. Não sei se eu vou curtir o Instagram. Mas do outro lado, você tem espíritos mais evoluídos, que são, sei lá, ou já passaram e evoluíram, não sei como que acontece. São espíritos, a gente pode chamar de espíritos. Sim, estou falando daqui da egrégora da Terra, né, Fábio? São todos espíritos, né? E essa coisa de evoluído, não evoluído, isso vai pela questão de vibração frequencial. Às vezes um está um pouquinho mais alto, mas ele é tão filha da mãe quanto o outro que está na vibração mais baixa. Por isso que esses cientistas que eles chamam do astral, magos, trevosos, eles conseguem transitar em algumas dimensões que você fala, pô, mas aqui seria um local só de espíritos mais evoluídos, como a gente tem essa mania, né? Isso é um preconceito nosso. Na verdade, quem tem capacidade lá fora e consegue transitar em algumas dimensões vai até certo limite e se traveste, né, de outra roupagem energética aparecer um espírito de luz. Às vezes você tem ali um catiço do teu lado te dominando, né? O conhecimento, ele não é bom ou ruim. É como você aplica esse conhecimento dentro da sua perspectiva que é bom ou ruim. Então, é claro que existem entidades com conhecimento fenomenal, extraordinário, que aplicam isso dentro do nosso ponto de vista para algo ruim. claro. Da mesma forma que entidades com conhecimento altíssimo que aplicam dentro da nossa perspectiva para algo bom. Então, o nível de conhecimento não tem a ver com a índole da pessoa. Isso para os encarnados também, né? Não tem aqueles assassinos em série que são inteligentíssimos, enfim, líderes mundiais, históricos, uma inteligência ímpar e que aplicaram essa inteligência para a guerra, para coisas da mesma forma. É que a gente acha assim, pô, desencarnou, vai virar um espírito de luz. Você sabe que está aqui a Dona Maria Rosa. Ela mesmo está falando mentalmente para mim. Avisa ele que não é bem assim. Já está entregando, já. Contínuo da mesma forma, só que eu estou numa outra instância. Saí de uma casa de passagem e hoje eu estou trabalhando. só que eu volto para cuidar das minhas filhas, principalmente as meninas, as mulheres. Entendeu? E até quando que volta? Não, olha aqui. Ninguém está entendendo, mas é porque antes da gente começar, você já me contou que a minha avó está aqui e a Maria Rosa é a minha avó. E as mulheres que ele fala quando ele fala sobre isso são as filhas da minha avó que são minha mãe e minhas tias. Isso. E ela continua aqui o tempo todo. Ela está aqui por causa de você, sabia que de alguma forma a gente já está aqui para poder falar por causa da tua pé atrás. Para ver se libera um pouquinho. Que está aí, né? Fala dos teus filhos também, assim como eu falo dos filhos dele. E assim, cara, é como ela está falando na minha mente, muito claro assim. Nada mudou. A única coisa é que ela está com muita roupa. Ela está numa outra roupagem energética. É isso aí. Entendeu? Ela está numa outra roupagem e saiu de uma casa de passagem ou como você pode chamar de colônia e hoje ela pode trabalhar. Só que no momento que ela pode trabalhar ela vem visitar a família de vocês. E ela fala que vocês são muito ligados à terra. Muito à terra. Entendeu? Isso é bem legal. Isso é forte.